Você que está nos acompanhando aqui agora, você vai muito a Campinas ou ao Centro? Você já precisou do bilhete de área azul? Se você, ou região da 44, claro né, não poderíamos esquecer disso. Se você já precisou e às vezes não encontrou, foi na banca, não tinha, tinha acabado, não sabe como é que faz, chega pra parar, não sabe onde procura, agora você vai ficar mais tranquilo, tá? Porque tem uma novidade que tá facil... aliás, vai facilitar, tá? A partir de hoje, a vida do motorista, que é o bilhete de área azul 100% digital, Larissa. Vai ser muito mais fácil isso, né minha amiga? Com toda certeza, Manuela, até porque nem todo mundo tem o dinheiro trocado, né? Porque o valor do cartão da área azul, ele é no valor de 1,50 para 1 hora e 2,50 para 2 horas, né? Então todo mundo ficava na dúvida ali às vezes de conseguir fazer o pagamento, porque nem sempre é possível fazer isso via Pix, por exemplo, ou pelo cartão, né? E tudo isso vai ser facilitado, então, com a venda online pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas a partir de hoje. Lembrando que Goiânia, como você bem disse, tem ali vagas na região do centro, Campinas, região da 44, totalizando mais de 3 mil vagas, então, disponíveis. A gente já adianta, já, viu Manuela, que é necessário que as pessoas tenham o cadastro atualizado no aplicativo Prefeitura 24 Horas para ter acesso a essa compra, então, do bilhete 100% digital. A gente vai conversar ao vivo, então, agora com o secretário executivo de mobilidade, o Ciro Meirelles, para trazer mais informações a respeito, então, desse processo, de como vai se proceder, né? Se vai ser uma forma mais facilitada realmente. Bom dia para você, secretário. Obrigado por atender a nossa equipe, excelente semana. Conta para a gente, é um avanço, né, da tecnologia, porque a gente vê realmente essa questão, né? Quem anda com dinheiro hoje, né? Essa que é a pergunta. Tem gente que ainda utiliza, né? Mas é uma grande dificuldade também para os comerciantes para devolver o troco para o motorista, né? Com certeza, Larissa. Bom dia, né, Larissa. Bom dia, Manuela e a todos os telespectadores da Record. Então, Larissa, com certeza é uma... A tecnologia veio para auxiliar, para facilitar a vida do cidadão, o qual o comerciante tinha aquele desgaste, não ter troco, de ter a questão da lucratividade ser pouca. Então, assim, nós tínhamos muita dificuldade de colocar isso nos pontos de vendas da cidade. E também a questão de facilitar aí para o contribuinte, para o cidadão, o qual ele não precisa mais desembarcar do seu veículo para fazer a compra aí do bilhete da área azul. O qual hoje a Prefeitura de Goiânia, de forma, utilizando os seus servidores, não tendo gasto nenhum para os cofres públicos, criou esse sistema justamente aí no nosso aplicativo, Prefeitura 24 horas, o qual o cidadão vai poder entrar no ar azul digital, comprar aí tanto uma hora, com R$ 1,50, quanto com duas horas, R$ 2,50. Esse pagamento vai ser feito via Pix ou cartão de crédito. Certo. Já começa a valer a partir de hoje. No total, são mais de 3 mil vagas, então, disponíveis. Então, todas já começam a ser disponibilizadas a partir de hoje, através do aplicativo, já. Sim, precisamente, temos 3.814 vagas, sendo o setor Campinas, centro de Goiânia e 44. Não mudou nada os pontos, os pontos continuam os mesmos. Vamos ter, sim, a opção do ponto de venda, vai continuar vendendo os bilhetes físicos que ainda temos em estoque. E, ao acabar esse estoque, estamos estudando essa possibilidade de continuar no comércio. Porque tem aquelas pessoas que não são adeptas à tecnologia, não tem o aplicativo, vende fora. Então, sim, vai ter, sim, no comércio, esse ponto de venda, mesmo de forma digital. Secretário, é importante a gente trazer a informação para as pessoas atualizarem o seu cadastro também no aplicativo 24 Horas, senão não tem como fazer essa compra, né? Sim, muito importante. É um aplicativo da Prefeitura, o qual a pessoa consegue fazer esse acesso perfeitamente. Quem não tem, baixa o aplicativo, é muito rápido, muito simples. Baixou ali, Prefeitura 24 Horas, vai ter. E, ao entrar no aplicativo, tem um linkzinho lá, Área Azul Digital. Faz um cadastro muito rapidinho, coloca aí a placa do seu veículo. E tem uma opção boa também, viu, Lareça? O contribuinte, ele pode colocar um saldo maior e, à medida do que for necessitando, utilizando, ele vai deduzindo esse valor. Tem esse comodismo também. Importante lembrar também que a fiscalização também dessas vagas da Área Azul também vai ser de forma online. Como é que isso vai funcionar? Também, os nossos agentes de trânsito já estão com seus aparelhos de fiscalização, já com esse aplicativo, é o E-Tran, o qual ele chega, ao chegar no veículo, ele identifica que se não tem o cartão físico, ele sim, muito rapidamente, ao digitar a placa do veículo, ele já vai consultar se o veículo fez essa compra de forma digital ou não. Importante lembrar também, para quem não coloca ali o seu cartãozinho ou não compra de forma online, tem punição, infelizmente, né, secretário? Com certeza, R$ 195,00, cinco pontos na carteira, então é bom estar andando aí na linha, comprando o cartão. A Área Azul não é novidade para a Goiânia, a Prefeitura de Goiânia vai continuar aí com o termo de referência, o qual nós estamos buscando mais tecnologia, temos a intenção de ampliar mais essa questão de outros setores com relação à Área Azul, setores igual Marista, que tem ali um polo muito grande de clínicas, setor aeroporto, setor oeste, bueno, setor universitário, setores esses que necessitam promover aí uma rotatividade. Fazendo essa rotatividade, nós estamos estudando aí também até a opção aí da reativação do centro da cidade de Goiânia, o qual precisa aí ter uma rotatividade maior. Secretário, só para tirar dúvida dos nossos telespectadores, tem um limite de tempo para essa pessoa que chega, por exemplo, na Área Azul, por exemplo, vem fazer compras aqui no centro, em Campinas, na 44, coloquei uma hora, não foi suficiente, coloco mais duas horas. Tem um limite para essa pessoa, ela vai ser bloqueada, por exemplo, caso ela fique mais de cinco horas numa vaga, renovando a Área Azul ou não? O certo, Larissa, hoje é duas horas. Você compra duas horas, você pode ficar ali durante duas horas. Você tirar o seu veículo e voltar para outro ponto, esse é o certo. Mas hoje a fiscalização não está fazendo isso ainda de forma punitiva, justamente por conta aí de contingente de agente de trânsito. Nós temos aí uma rota, o qual cada ponto ele é fiscalizado três ou quatro vezes por dia. Então, assim, quando vir essa parte aí, 100% digital, tanto a fiscalização, o qual nós teremos o totem de fiscalização, as câmeras de monitoramento, os carros fazendo aí essas conferências, aí sim pode vir aí essa questão dessa punição com relação à quantidade de horas. Tá ótimo. Então, muito obrigada, Círio Meirelles, que é o secretário executivo de mobilidade, trazendo então, Manuela, a informação. A partir de hoje, então, os motoristas já podem baixar o aplicativo 24 horas, faça o seu cadastro. Lá vai ter, então, o espaço lá da área azul digital, 100% digital, você pode comprar o seu bilhete de forma online. Uma forma, então, de ajudar até mesmo na mobilidade, evitar de levar uma multa também, né? Tão baratinho, R$ 1,50, R$ 2,50, vale a pena você se regularizar, então, num aplicativo e conseguir fazer essa compra de forma online. Obrigada, Larissa, pelas informações. Agradeço ao secretário também pela participação. Sim, evitar a multa, né? O principal. Agora, assim, muitas vezes você para lá e não acha, não tem como comprar e fala, Ah, vou ali rapidinho, na hora que volta, tá a multa. E aí, você deixou de pagar tão baratinho, às vezes R$ 1,50 e vai pagar uma multa caríssima. Agora, vai ficar muito mais fácil. Ô, gente, viva a tecnologia, né?